Bom dia! Bom dia! Ficou pronto, né? Está pronto, né filho? Olha o tamanho, velho! Deixa eu ficar até do lado aqui pra galera com ideia do tamanho. Estava falando com a Elinha aqui, ó. Ontem eu comprei dois galpão, um carro, um fiorino novo, um furgão novo. O que mais dá para comprar uma montaninha? Tem uma empresa. O melhor investimento foi os dois mil para o cara vir montar esse trem aqui, bicho. Pensa no investimento, bicho. Nós estávamos sofrendo aqui, as meninas me brigando comigo, as mulheres tudo bravas. Ficou difícil demais. Constrói uma casa de verdade, mas não constrói um trem desse. Não, agora só faltam os móveis planejados, velho, que ainda tem uma pilha de móvel planejado aqui. Nossa, bicho. Ainda tem um monte de móvel planejado ainda para trazer. Você está brincando. Vou brincar de leve. Mas menina, vai ficar feliz demais com as cordais, tá, filho? Não, eu estou feliz só de ver esse negócio aqui, ô. Na casa de cordais vão surtar. Só que eu estou achando que eu perdi minha mesinha de centro. Não vai correr o risco não, né? Eu não, eu vou deixar esse trem na mesinha de centro já para evitar a fadiga. Música 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 Amanhã, no nosso dia de mentoria, nós já vamos chegar botando pressão. Amanhã, acorda cedo, se arruma, coloca a beca. Stefano, Stefano não, Adriano, que é o dono da Stefano, que mudou, está me ensinando a me vestir. Depois eu vou mostrar para vocês o look aí, se acompanhe nos stories ali. Deus abençoe a vida de vocês, nos vemos amanhã, seis em um ponto. Fiquem com Deus, tchau, tchau. Música Nós passamos um frio legal ali no sul. Curitiba, então, estava bem frio, bem frio mesmo. Fala comigo e ele fala sempre algo diferente, sempre algo diferente. Então, tipo, eu chegar lá na semana passada, no meu jato, tinha pessoas no aeroporto que estavam lá há dias, tá? Todo dia eu ia para o aeroporto, que sabia que eu ia para o Passo Fundo. E que tinha pessoas que estavam lá há dias esperando, foi extraordinário, foi algo extraordinário. O cara, assim, eu saindo do aeroporto, teve um cara que estava com cartaz, assim, e chorando. E o cara chorou, me abraçou, assim, chorando, chorando, chorando. Por quê? Porque ele viu aquilo que eu tento passar, aquilo que eu realmente tento passar aqui. O estado atual nosso não define quem nós somos de verdade, né? Tipo, que é o que Deus diz ao nosso respeito. E aí foi extraordinário, foi uma experiência muito legal com Deus. O que eu nem gravei, eu fui até onde que eu trabalhava. Fiz todo o trajeto, só que de carro, porque estava chovendo, porque eu queria fazer o trajeto a pé. O trajeto que eu fazia a pé todos os dias, eu tinha avisado o pessoal que estava comigo. Eu fiz o trajeto e fui até a porta da empresa, parei. E, tipo assim, fiquei lá um tempão, fiquei olhando assim, tipo, que eu ficava lá fora. Eu chegava sempre uma hora antes. Eu sempre tive aquela regrinha que você conhece que eu tenho. Tipo, é uma hora antes, mas nunca um minuto depois. Então, eu nunca, eu não sou de me atrasar em nada. Se eu for me atrasar, a pessoa recebe uma notificação 40 minutos antes do atraso que eu vou me atrasar. Chega um momento da nossa vida que mais dinheiro não muda a realidade. Tipo, eu vou continuar, eu já dirijo o carro que eu quero. Tipo assim, eu já dirijo o carro que é o topo do status ou da categoria. Eu já tenho um avião que é um jato top de linha. Então, mudar o meu padrão vai ser só trocar essas coisas por coisas mais caras, mas que fazem as mesmas coisas. Entendeu? E que tem o mesmo impacto. Então, não muda muita coisa. Agora, você poder ativar isso nas pessoas, eu acho que é extraordinário. Entendeu? Todo mundo fala que eu não vou conseguir, eu vim conseguir fazer. Eu quero ativar isso em outras pessoas que também não são, não tem o apoio da família, não tem o apoio dos amigos, não tem apoio de ninguém. Mas que também chegam e não acreditam nisso, acreditam em si mesmo e fazem acontecer. 8 horas da manhã, já fizemos duas lives, já buscamos o Senhor, já adoramos. Agora eu vou fazer um exame de sangue. Vou fazer uma coleta de exame aqui embaixo. Dá um confere na máquina, né? Dá um confere, dá uma recalibrada na máquina. Vou botar ela para trabalhar na velocidade número 5 agora. Vai aumentar a pressão muito mais. A gente tá dando uns 6 mililitros aqui. Nossa! Coletinha do xixizinho aí. Coletinha já foi. Coletinha do xixizinho. 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 violenta tá que ainda não conhece a doutora lucimar ela já fez uma live com a gente aqui e segue ela lá e ela agora aproveita que o crm ainda tá deixando fazer consulta online que daqui a pouco crm corta a consulta online vocês vão arrepender viu a galera tô recebendo vários feedbacks pessoal que eu tô fazendo pra ela tô gostando tem um dia que eles faz moço tem que ter um dia que esse dia que eu fiz 70 e tantos exames diferentes aí eles usaram um negócio que tira a vaca mó doido já coloca o cilindro direto na agulha esguicha de eu sei lá de sangue e e e não 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 tá aí na onda agora, vou visitar uma outra obra nossa, que é uma casa que eu dei de presente para o meu pai, começou a construir agora, uma chacra que eu dei de presente para ele, primeiro eu dei a chacra de presente, aí ele começou a construir uns puxadinhos lá, aí eu falei, não, vou construir uma casa da hora aqui, nível família Kaiser, né, aí eu dei uma casa nova para ele lá, está construindo, está começando a construção lá, vamos lá agora dar uma olhada, e vamos colocar Lamborghini na estrada de chão, né, na estrada de chão, ame, ame as pessoas, use as coisas, não ame as coisas e use as pessoas, toma, toma, essa aí, ó. Tá freando sozinho, tá aí, ó, tá freando sozinho, tem controle de tecido, como ele está no modo estrada de chão, ele fica freando, achando que, se for porque se for terra, ele vai controlando, hein. Todo lugar que cava aqui dá água, olha aqui, foram fazer a Etch aqui, foram fazer a Etch aqui, ó, aprofundaram um pouquinho, aqui vai ser uma estação de tratamento aqui, igual é o tipo que a gente colocou na minha casa lá agora, lá, que eu já vi que dá B.O., a gente já coloca de uma vez, né, velho, para não ter que consertar. casão pra velho, velho, você já tá, né, vou ficar velho, né. Mandando construir ali, porque aqui, meu pai não tem paciência, não, já começou a fazer uns puxadinhos aqui, se eu deixo, meu irmão, daqui a pouco ele tava mudando, ele tava morando aqui, e os outros iam ficar assim, ah, você deixa seu pai morar lá, pra beneficiar o pessoal da obra, ele tava querendo morar aqui, ó, eu que não deixei, se eu deixasse demorava aqui, comprou uma chácara, quatro mil metros, eu cheguei, eu achei que era a invasão do MST, o barracão, ele vai montar um escritório aqui, ó, um calcente, é, vai montar um calcente aqui, virou acumulador, ó, o fogãozinho ficou top, hein. Limpou, colocou tudo bonitinho, pendurou as plantinhas, aí no outro dia, ele vem e me enche de lixo, esperou eu sair de perto com a Rai, e fez isso aqui, quem tá querendo pegar ele na reta é a Rai. A cara dele lá, ó, peixeirinho top, hein. Peixe da hora aí. A xilapinha? A xilapinha. Aí é top, hein. Colherinho, antes de vocês terem começado a trabalhar lá, eu chamava o Grupo Kaiser. Bem antes, isso aqui foi a primeira placa que a gente teve, isso aqui lá na época, que era atrás da padaria do meu pai, essa placa. Essa placa tem mó... Vai pra porquíssima. Tem mó curé. O tempo passa, mas aumenta a graça, eu te vejo. Ah, sai sem eu dizer. Tem mais do que te mostro, não escondo o quanto gosto de você. É cheio... É cheio de nosso且... É cheio de nosso jeito. É cheio de nosso jeito. A respeito do e-mail de assinatura, eu posso criar, com seus dados, o e-mail de assinatura para a plataforma? Eu quero que veja o seguinte, eu dou uma procuração para a Adriana poder assinar em nome da empresa e ela mesma assina com o e-mail dela, entendeu? Porque daí é o correto. Legenda Adriana Zanotto Fábio, tira essas tampas para nós aí, por favor. Agora. Já manja esses Paranauê aí. Já vou passar com nós, Fábio? Ah, bom, ué. Não pega, eu vou machucar de boca aberta, mas... Tenta não. Eu vou passar com a turma. Fábio, mentira. O que você comprou, Fábio? Retutina paiana, do geógio, na picana. Ah, o que acontece? Fábio, o que acontece? O que acontece? Tem o cara que está falando o que acontece. Eu estou pegando com a mania, velho. Fábio, eu caio esses movimentos, todo mundo fala o que acontece. Agora eu não quero falar isso. Não, mas não é todo mundo que fala o que acontece, para mentir. Não só a diferença. Isso é pequena a diferença. Quando eu era novinho, eu mentia muito. Minha mãe me deu um poro, eu tomei trauma. Eu não sei mentir mais. Então, eu tenho mais 3D. A água realmente não passa, só que ela fica em cima. E ela vai procurar um lugar para poder descer. E aí, o único lugar que ela pode descer é exatamente numa casa. Eu gastei um tempão, tem vários meses. Aí, ele pediu para fazer uma mentoria exclusiva. Foi o que eu ia fazer de graça. Ele quis pagar 50 mil. Então, a gente recebe, né, Fabinho? Bem-vindo, Fabinho. E Dilma, bem-vindo. E Dilma também. Ajuda. Não queria, mas ele insistiu. Vamos fazer permuta toda a consultoria de moda, você não dá não. Pagou 50 mil para poder vir. Aí, ele vê, olha para você ver, mas olha para você ver, tem um mês que ele pagou. Eu falei assim, vai ser difícil arrumar a agenda. Na hora que arrumar, tem mais de um mês que ele pagou. Ele arrumou, ele pagou, pegamos, arrumamos uma agenda para eles virem hoje. Vieram hoje, de São Paulo. Não tinha a mínima ideia de qual business que ele iria falar, do que é, nem de nada disso. Por coincidência, depois de eu ter ido na tua loja lá e ter comprado as roupas lá e tal, eu falei assim, pô, eu vou até comentei aqui o Tiguan. Tenho vontade de montar uma marca de roupa minimalista. 100% minimalista. Sem extravagança, sem nada demais não. 100% minimalista. Aquela coisa assim, o cara, qualquer peça que ele pegar vai estar bom. Entendeu? Entendi. É branco e preto que você pagou, né? É como se fosse branco e preto. Não é necessariamente. Mas, sim. É coisa que o cara não tem que pensar. Porque essa é a energia que gasta, ele gasta muito tempo. Então, o jurídico está tentando levantar o nome de marca, que pode. A galera que assiste os stories ontem, mandou um milhão de nomes de marca, também de sugestão lá. A galera é toque. Mas, olha pra você ver, aí o cara vem e chega hoje aqui de manhã. Eu bloqueei minha agenda inteira hoje pra eles. Chega aqui hoje de manhã. Coincidentemente, no dia que você veio trazer as peças que eu comprei a mais lá, comprou mais as pecinhas. Ele chegou hoje de manhã com... Pra explicar sobre o negócio dele de roupa também. E trouxe o Alexandre de camisa preta. Aí, beleza. É o cara que você viu que ele falou. Ele já fabricou private label pra 200, 400 marcas grandes e tudo mais. E... Eu falei pra você que amanhã eu ia p***, não foi? Por isso que eu tinha que te atender hoje. Era ontem hoje. É. E aí eu também fiz confusão. Meu negócio é... Quinta-feira. Próximo que doideira. Aí... E eles vindo e tal. Eles até falaram assim, vocês vieram ontem, então vocês nem viram os stories ontem, né? Porque nos stories tá lá que eu... Que eu tô querendo montar o negócio. É, você deu uma deixa lá mesmo. Aí eles tá assim, eles tá achando que tem a ver com o negócio de máscara. Só que não tem nada a ver. É outro business, não tem absolutamente nada a ver. Resumindo. Eu acredito que todo mundo que tá aqui nesse exato momento tá aqui porque Deus colocou. E não necessariamente que eu tenha algo a ver com isso. E Deus colocou no meu coração e me mostrou um negócio muito grande. Um negócio muito grande. Um negócio de grife muito grande. É... Nessa pegada aí que eu falei. E daí eu acredito que tem como rolar uma parceria, uma sociedade, alguma coisa assim. Pra gente tirar esse projeto do papel, né? Aí eu quero ver de vocês se fazem sentido pra vocês ou não. Pra gente poder avançar nessa ideia. Você pensou já em alguma coisa sobre isso? Você já tem a sua marca, né? Você é diferente do restante. Aqui que você já tem a sua marca, você já é reconhecido, você já tem seu nome, etc. Não sei o que você já conseguiu conquistar sozinho. Uma coisa eu sei o que eu sou capaz de conquistar, né, Trompete? O Trompete tá aqui só pra mentir. Nas horas que eu precisar de alguma mentira eu não posso porque é pecado. Aí o Fabinho fala. Eu sou o que é testemunhal. Eu sou o que é testemunhal que o Kaiser é capaz de fazer. Não, só o que acontece. Ele transformou. O que acontece? O Kaiser transformou a minha vida. Tô fazendo aula, só vim te dar um abraço. Hã? Tô fazendo aula, só vim te dar um abraço. Você tá fazendo aula, só vim me dar um abraço. É isso aqui fui eu que quebrei. Não, é aquele nozamento que deu lá, que eu já troquei, já arrumei uns 200 vezes já. Aí o Hugo aí de BH falou que ele resolve isso. Aí o Gão. O que é que a gente fala, Jéfi? Duvido. Aí o Gão. Duvida não, hein? Já tá mandando mensagem com um profissional lá. Chamou os universitários. Tô tirando foto, né, pra mandar. Tem que mandar pra equipe, né? Amor. Eu só sou o que dá o diagnóstico. Quem executa é a equipe lá. É uma equipe bem qualificada, tá, gente? O pai, eu mesmo com o ar-condicionado, lá de BH a empresa dele, né? Aí ele tava explicando que o que que tinha que ser feito ali. E faz sentido, né? Tem que colocar um... Tem que furar a laje, passar um cano, um cano de PVC, só que passar ele alto. E aí passa as tubulações dentro do cano. Aí lá em cima, a manta, ela vai até em cima do cano. E agora você acha que sai, velho? Não tem que sair. Ah, sei não, velho. Não tem esperança, não. Não tem muita esperança, não. Porque já quebrei lá em cima tudo. Até o piso aqui debaixo aqui nós trocamos. Porque os caras falaram que não sei o quê, não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, que vira não sei o quê. Um monte de conversa. Não sei o que, Zé. Vai resolver, gente. Vai resolver. Duvido. É não, Diof? Motivação. Duvido. E aí, Fabinho, bateram a laje aqui já. Olha o tanto que ampliou. Ainda vai bater a laje nesse quadro todinho ali, ó. Ô, gente, todo dia que você vem aqui você não reconhece a casa, mas faz tanta obra. Tá crescendo, bichinho. Aí aqui, bate laje aqui tudo. Bate laje aqui tudo. Aí faz mais quarto pra cá. Isso aqui é só o closet, ó. Tudo que você tá vendo. Tem pouca roupa, né? Pouca roupa. Área de serviços, cozinha, sauna, lavabo. Aí aqui fora a área e negócio. Piscina com borda, escadinha, o heliponto e a piscina privativa, piscina infantil, né? Escadinha aqui e o heliponto fica ali, assim, ó. Ah, vai pra lá ainda, então. Vai pra lá. A tironeza vai pro lá de baixo, Fabinho, porque aqui é muito alto, né? A tironeza pra onde? Pra lá de baixo. Sério? Vai jogar lá. Vai lá de baixo. E aqui o escritório. Só que essa parede sai toda de ralo, né?